Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Olá pessoal, eu sou Gabriela Perufo, estou de volta com vocês em mais uma edição do Minuto Diário para contar um pouquinho dos destaques das notícias desta sexta-feira. Hoje de manhã, o Conselho Universitário da UFSM, que ia votar o projeto de reestruturação administrativa, que é uma proposta de reduzir mais de 300 funções gratificadas na estrutura da universidade, foi adiado, ficou para segunda-feira, não é que foi adiado, foi feito pedido de vistas e com isso o Conselho volta a se reunir para decidir essa proposta feita pela reitoria. Lembrando que todo esse planejamento com menos funções gratificadas é uma adequação a um decreto do governo federal que dá o prazo até o final deste mês para que a UFSM se adecue a essas determinações. Além disso, nesse final de semana, já começou hoje, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria tem mais uma etapa do Juvenarte, é uma classificatória para a final, então sexta, sábado e domingo tem invernadas de danças tradicionais gaúchas da categoria juvenil de todo o estado se apresentando para tentar garantir uma vaga na final que acontece em agosto também aqui em Santa Maria. E a Polícia Civil de Santiago deve concluir na semana que vem um inquérito policial que investiga uma briga que teve lá em Santiago esses dias, a gente contou envolveu um policial militar que não estava trabalhando, estava de folga e ficou ferido um jovem morreu, ele, após esfaquear o policial, ele foi baleado um adolescente chegou a ser apreendido naquele dia e apesar de depoimentos terem versões diferentes A Polícia Civil concluiu que o PM agiu em legítima defesa. Agora eu vou conversar um pouquinho com meus colegas da redação, você vai ficar sabendo quais são os destaques do Jornal Impresso deste final de semana. A reportagem especial deste fim de semana traz cultura para quem não ouve e quem não vê. Eu e a colega Camila Gonçalves preparamos um material onde a gente mostra como os cinemas, os teatros e o próprio espaço urbano está preparado para fomentar e divulgar a cultura para quem é deficiente visual ou auditivo. A gente também mostra no que a cidade precisa melhorar e das iniciativas que já existem. Olá pessoal, eu sou José Mauro Batista, repórter de região do Diário e visitei esta semana produtores de morango de Agudo. Você sabia que Agudo está entre os 20 maiores produtores de moranguinhos do Rio Grande do Sul e é o décimo maior campeão na região central? Pois é, você vai ficar sabendo essas e outras histórias de produtores que estão ganhando uma boa renda no município por conta da produção dessa fruta, que agora passa também a ser produzida em estufa. O que produz um morango melhor, mais qualidade e que dá o ano inteiro. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Logo mais o Ian volta ao vivo com vocês, trazendo os destaques da madrugada ou para quem vai acordar cedinho no sábado. Nesse meio tempo você sabe que para ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria Região é só acessar o site do Diário, nos acompanhar nas redes sociais ou ainda se inscrever aqui no nosso canal do Youtube. Até mais! Eu vou conferir aqui ó, na página do Face da Casa dos Peleus que sempre tem oferta boa, que é real! Tem uma mais três vezes no cartão de crédito cheio, montado e balanceado, mas que bárbaro e dá! E tu, vivente, gostou das ofertas? Então faz como eu, te toca para a Casa dos Peleus! Casa dos Peleus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaro e dá!